Agora, melhorou testando. Eu comecei o esporte pelo bullying na escola. Eu sou atleta há 11 anos. Eu conheci a Su porque é uma amiga da minha mãe. Sempre que eu ia no serviço com a minha mãe, a minha mãe trabalha numa creche, né? Eu sempre ia junto e aí quando eu entrei no esporte, a moça falou assim, tem uma vizinha que ela é igualzinha a Paulina, manca pro mesmo lado e tudo. Tu tem que ir lá conhecer ela, Paulina, se apresentar e apresentar no esporte. Foi difícil conquistar a mãe dela pra ela ir pro esporte, mas... Vai ter a competição para a Jéssica. Ela disse, ah, vai, deixa ela ir pra ver, né? Que ela tá até agora treinando pra ver se ela vai gostar. Eu acabei ganhando, eu brinco até hoje. Aí pronto, né? Falaram que futuramente eu ia ter um futuro bom através do esporte e eu continuei. Hoje ela tá aí. Para alivias escolares, nacionais, regionais. Desafio CPB-CBAT, Open Internacional. E o universitário, a primeira vez que eu fui, ela deu as pós-vindas, né? Como sempre, que a gente faz as brincadeiras com os mais novos. Eu tô cursando pedagogia. Eu consegui através dos meus resultados pelo Programa Atleta Cidadão também. E eu não sabia que existia, meu treinador viu pra mim. Hoje eu tenho a intenção de, depois de formada, pra uma academia voltada pra pessoa com deficiência em balneário. Eu acho bacana, assim, do CPB ter bastante oportunidade pros atletas que a gente não sabe, né? E penso que é só na corrida e depois que a gente vai vendo, abre bastante oportunidade, né, pros atletas, né? A pandemia veio, fiz eu querer parar, mas não parei não. O treinador falou assim, ó, vamos fazer um teste. Na próxima competição, se tu fazer marca boa, tu continua. Se não fazer ali, tu para. Não dá, toda vez eu vou lá, faço PB, o esporte não quer me largar. Eu vou continuar também e continuar treinando. Ele e meu outro sonho nunca morre, participar das Paralimpías 2024 em Paris. A união faz a força. De volta a gente senta e vai depois, a gente conta as novidades, as fofocas das viagens, a gente faz chamada de vídeo, a gente dá um jeito. Ela faz tipo massa, né? Essa universitária agora foi eu que ganhei dela no centro. Tantos anos no esporte, dessa vez eu vou deixar, né, pra dar um gostinho, né? Continuando com descom Recordistas naстрой. E aí Tentos anos no mesmo, quero medir a câmera do lado de Deus até hoje, aja